Fala pessoal, aqui é o Davi. Vamos dar início a mais um detonado para o canal Super Mario RPG Armageddon. A pronúncia correta seria essa, mas eu gosto de chamá-lo de Armageddon. Vamos começar o new game, novo jogo. E diferentemente da versão original, temos algumas mudanças em dificuldades, alguns personagens crossovers de outras obras de Final Fantasy Pokémon. Eu chamo esse jogo de Super Mario Fantasy Pokémon RPG. É uma mistureba, muito divertida e espero que gostem. Aparentemente é o mesmo roteiro do jogo da obra original. Com algumas pequenas diferenças, digamos assim. Rosalina, esse personagem da franquia, ela nos ensina os ataques cronometrados, com uma leve mudança que seria... temos que acertá-lo em dois tempos. Tem o primeiro tempo, o segundo tempo e o terceiro tempo, que são os importantes para que possamos causar mais danos nos inimigos. Tem muitas pessoas por aí que não gostam do esquema deste jogo. Eu adoro. Eu acho muito interessante. E com esta hack, ficou ainda mais, digamos, difícil. O tempo de ataque e defesa tem que ser no exato frame certo para que tenhamos maior 100% sucesso de ataque ou defesa. E aqui no nosso inventário, itens. Temos os Mushroom e Honey Syrup. Aumento de HP e Flores, que seria o MP. Nossos status de estatísticas e atributos. Especial, ele fala no próximo level 10. Apenas temos Jump. Equipamentos, nada por enquanto. E um especial item, também nada. Ali embaixo, Flowers, Coins e Frogs, Coins. Porém, temos mais uma novidade, que seria Galaxy Coins, que poderemos comprar itens mais vantajosos, raros, mais tarde do jogo. Aqui, vamos ignorar e logo enfrentaremos estes guardas. Que, por sinal, já podem te dar um Game Over logo de cara, caso não acertem. As defesas e os ataques cronometrados, como tinha dito agora há pouco. Não hesitem em usar especiais, ok? Eles batem forte. Lembrando que essa é a versão Hard de Super Mario RPG Amageddon. Eu tenho a Easy. A diferença de uma para a outra é que uma é fácil e outra é difícil. Óbvio, na Difícil, no caso esta daqui, os inimigos e chefes têm mais HP e batem mais fortes. Esta é a diferença. E vocês podem notar pelos balões de argumentos, inventário, que na Hard é laranja e na Easy é azul. Beleza? Se interessarem, comecem jogando pela versão Easy, que é um pouco mais difícil do que a original. No entanto, mais fácil do que esta daqui, a Hard. Beleza? Então, tá bom. Já vou me recuperar. E lembrando que eu também tenho a versão original de Super Mario RPG detonado 100% completo aqui no canal. Certo, pessoal? Fiquem ligados. Caso queiram, deem uma passadinha por lá. E como de praxe já conhecemos muito bem, o Bowser capturou a Princesa e teremos que salvá-la mais uma vez. Desta vez, pode não ser tão fácil. A Princesa nos ajuda aumentando nossos status up de ataque e defesa. E como perceberam, começamos com o especial Jump com vários Hits Combos. Mas também, este será o único Jump Attack que teremos por todo o jogo. Só poderemos aumentar o seu dano de ataque ao decorrer do jogo com acessórios e outras coisas. Bom, depois dessa, vamos atacar a Corrente. E é muito importante que vocês tenham o domínio dos ataques cronometrados. Realmente, conta bastante nesta hack. Tanto em ataque, quanto em defesa. É fundamental. Para não dizer primordial. Bowser também ataca com fogo. E os inimigos que vocês estão acostumados, Eles mudaram o tempo de ataques também, viu? Baús secretos estão em outros lugares. Os que tinham antes. Algumas pequenas diferenças de localização. Coisas do tipo. E vamos aí, observando e vou comentando. Juntamente com vocês. Ao decorrer do jogo. Percebam que Bowser lançou foi uma bola de fogo em vez de um martelo, né? Que seria na versão original. Olha aí só. Muito legal. E vocês irão gostar, tenho certeza. Porque temos várias surpresas aí pela frente. Será um detonado até que, digamos, meio curto, dependendo. Porque tem muitos extras. Tem muito conteúdo extra aí. Vocês vão se surpreender, hein? O que os caras fizeram nesta hack. E com a boa notícia do Remaker. Que está vindo por aí em novembro, se não me engano. Essa ótima, boa e maravilhosa notícia. Eu estava em mente de fazer o detonado de Super Mario RPG Amargedon. Ou Amargedon. De qualquer jeito. Depois que eu soube dessa linda notícia. Aí que pensei. Ah, agora sim. Bora fazer. Então, para quem curte aí, agradeço. Nos acompanhem. Que vai dar bom. Vai ser uma aventura deliciosa. E como eu disse. É o mesmo roteiro. É a mesma temática. Mesma mecânica. Com algumas pequenas diferenças. Nos ataques e defesa cronometrados. Porque aumentaram os hits. Certo? Mas, se vocês pegarem o domínio. Acabou, meus amigos. Vocês ganham. Vocês ganham o jogo. Ah, sim. Temos músicas novas. Variantes da franquia. Muitas melhorias. Conteúdos extras. Super chefes. Novas dungeons. Tudo novo dentro do mesmo Mario RPG. Então, bora começar a nossa aventura. A primeira coisa a se fazer é pegar aqui atrás da casa de Mario. Galaxy Coins. Temos duas. Olha o Yoshi aí. Nos presentinha com Ultra Shroom. Cadê? Muito obrigado. Olha o Luigi. O famoso Mario verde. Agora sim está na lata do Mario. Só que verde. Na versão 9 e 10 que são as posteriores. Eles colocaram o Luigi como Luigi mesmo. Aqui algumas palavras com o Toad. Aquela mesma coisa de sempre. Me conhecemos. Vamos salvar o jogo. Eu tinha feito a jogatina teste. Deixa eu salvar em cima. Show. Agora temos que ir lá no pico da montanha. E simplesmente admirar a grande espada encarcada em Bowsy Castle. No castelo de Bowsy. E ele nos expulsa dali, cara. Sabemos já o que ele diz. Não quer personagens narigudos, abelhudos, se metendo. O que não é da nossa conta. Nos expulsa destruindo a ponte. Beleza? Passarei rápido os comentários, os argumentos do jogo. Porque já sabemos de qual é salteado, né? E aqui, ó. Da rocha. Da colina. Que droga. Dominou o castelo de Bowsy. Me aguarde. Bom, voltamos aqui para a casa do Mario. Vamos falar com o Toad em nosso quarto. Vocês podem estar dormindo se vocês apagarem cogumelo ali, né? E o Mario, como conhecemos, não diz uma palavra sequer no jogo. Apenas gesticula, faz mímicas, coisas do tipo. Pronto. Podemos seguir. Para Mushroom's Ray. Aqui já temos o item secreto, no baú secreto, logo de cara. Esse item é muito bom. Recupera todo o nosso HP e nos dá status up por toda a batalha. Muito bom mesmo. E primeira batalha contra os Gombas. Tenham cuidado. Eles estão mais fortes. Olhem só. Reparem que o nosso HP já está em 150. Quase o valor total da versão original. Vamos ultrapassar os valores. Vai vendo. E... Pera aí que agora é minhas vezes, né? Deixa eu bater nesses Gombinhas escuros de trás. Porque são mais perigosos. Percebam que o bicho pega. Eu ataco só uma vez e eles aos montes. Deixa eu me reparar aqui. 255 de HP. Muito bom. É um buchilão normal. Cogumelo normal, no caso. Deixa eu dar um fio nesse cara. Pessoal, no início, é pedrada. No início, é difícil. Até o momento que nós conseguirmos daqui a pouco a nossa marreta, o nosso martelo. Daí, as coisas ficam brandas. Bem mais fáceis. Só acompanhem. E vocês verão do que eu estou falando. Não se assustem. Mas, como eu havia dito, se liguem em suas defesas e ataques cronometrados. Muito importante. Mais uma vez, ressaltando. Fim de batalha. E reparem que tiraram aquela música de batalha antiga. Que era clássica, porém maçante. Nossa, ficou bem melhor assim. Música de ambiente normal do jogo. Eu gostei. Coisas de hack. Deixa eu dar um fim nessas tartarugas. Aqui usamos Jump. O Jump, apenas temos esse. Que são vários hits combos. E ao decorrer, vamos aumentando o seu poder de ataque. Beleza? Várias mudanças, pessoal. Várias mudanças. Eu gostei demais. Eu jogo essa hack já faz um tempo. Desde 2014. Por aí. Essa é a versão 8. Temos a versão 9. E a última versão, que é a 10, que saiu há pouco tempo. No ano passado, se não me engano. Eu gosto mais desta versão aqui. Em level up. Todos os atributos aumentam. A cada level. E aqui você pode aumentar o seu ataque 11 para 12. O seu mais que ataque e mais que defesa. 11 para 12. E mais que defesa mais 1. Mas eu quero HP. Que aumentou 10. E agora com bônus extra. Mais 3. De HP total. Aquele corte maroto das batalhas repetidas. Deixa eu me recuperar aqui. O meu flowers vulgo MP também. Eu quero chegar no level 3. Para que as coisas possam ficar mais fáceis para mim. Vocês não tem obrigação de salvar o Toddy não, viu? Podem passar batido. Eu irei salvar. Porque ele me dará itens. Itens. Level 3. Ok. Sempre max HP. Faça o que acharem melhor. Critério de cada um. Obrigado. Ultra Shrew. Bora. Atrás dele. Aqui. Vários inimigos. Eu irei pegar essa Galaxy Coin aqui. Tem uma Galaxy Coin ali do lado esquerdo. Pegarei depois. Colantarei. Mais tarde o Toddy aqui nos dá Ice Ring. Vamos logo aqui. Pá. Que aumentará a nossa defesa. E é toda hora isso aqui. Recuperando. No início de jogo é assim. Deixa eu colocar aqui Ice Ring. Aumenta a nossa defesa. 2 para 7. Show. E nos dá... Reduz metade do dano contra elementos ataques de gelo. 50% a menos de dano aqui. Mais um baú. Invisível secreto. E aqui uma dungeon parte extra. No mínimo aqui haverá o super chefe. Não me lembro bem qual agora. Mais tarde veremos isso com detalhes. Continuamos aqui. Vamos logo enfrentar o chefe para adquirir nossa marreta. Os irmãos Hummers. Ele captura o Toddy. Que estava de caminhada para correr no cogumelo. Bora para o pau. Sem perder tempo. Vamos usar Ultra Shrew. Que nos dá máximo HP. E status up. Ataque e defesa. Vamos logo. Sem vacilar. No super jump. Logo de cara. Muito bom, cara. A mecânica mudou um pouquinho, né? Está mais curto o pulo. Mais preciso. Eu gostei. Mais um. Se não me engano, ele tem 1200 de HP. Pode parecer fácil. Porque eu. Eu estou jogando. Agora. Não sei vocês. Podem se dar mal. Fim de batalha. Simples assim. E ganhamos. Experiência 1. 50 moedas. E Forward Tabby. Agora sim. Vocês irão ver. A grande diferença. Que o nosso primeiro equipamento. Irá nos proporcionar. No caso. A Hammer. E lembrando. Que temos dois. Detonados. Em andamento. Mario League. Superstar Saga. E The Legend of Zelda. Parallel Worlds. Deixa eu colocar aqui a Flower Tab. Mais um. De Flowers. Nossos especiais. E Hammer. Olha só. O ataque aumentou bastante. 20 pontos. Cara. Show. Show demais. Agora vamos lá. Voltar e coletar a nossa Galaxy Coins. Que ficou para trás. Antes. Eu irei derrotar alguns destes inimigos. Para mostrar a vocês. O poder de nosso ataque. Que aumentou consideravelmente. Cara. E reparem. Que. Os movimentos da Marreta. Estão diferentes. Bate em cima. E dos lados. Que no caso. Na versão original. Seria uma das últimas. Armas. Do jogo. E aqui. Logo de cara. Eu gosto muito disso. Cara. Como havia dito. Super Mario. Fantasy. Pokémon RPG. Vai vendo. Acompanhe. Pronto. Agora ficou tudo mais fácil. Meus camaradas. É assim que quebra o jogo. Aqui ó. Aqui ó. Vem cá a gombinha. Não escaparar nenhum de vocês. Estou mostrando aqui pessoal. As batalhas. Com cada grupo de inimigos. Para. Né. Que veja o poder. Da Marreta. A quantidade de danos. Por isso que eu apelidei de Fantasy. No nome. Já dá para. Se notar. O porquê. Fim de batalha. Dropamos o Mushroom. Bom de derrotá-los. É porque. Sempre dropam. Algo bom. Para continuarmos. Nos recuperando. E conseguindo. Resistir as batalhas. Mais uma Galaxy Coin. Cinco no total. Os contadores. São. Por enquanto. Invisíveis. Apenas na hora. Que você coleta. Uma delas. Porém. Mais tarde do jogo. Terá um lugar. Onde. Falaremos com a certa pessoa. E ela nos dirá. A quantidade. Exata. De Galaxy Coins. Que nós temos. Isto na versão. Ponto 8. Que é esta versão aqui. A ponto 9. A ponto 10. Já tem no inventário. Mostrando. A quantidade. De moedas. Galaxy Coins. Como eu disse. Eu prefiro esta versão. Porque é a mais equilibrada. Não desmerecendo as outras. Que são muito boas. E lindas. Por sinal. Enfim. Estamos aqui no castelo. Cogumelo. E não tem baú secreto nesta sala. Tiraram. Excluíram. Agora aquela conversa longa. Com o rei. Sobre tudo o que aconteceu. Dei uma aceleradinha pessoal. Espero que não tenham se importado. E no final de tudo. O rei nos presentia com o mapa. E... Esperar ele acabar de falar. Vejamos. Mapa. Aparentemente também. O mesmo mapa da versão original. Nada mudou. Por enquanto. Beleza. Agora sim. Poderemos. Coletar os itens. Da primeira passagem. Que. Vemos aqui. No cantinho. O Chancellor. E nem nos repreende. Porque estamos mexendo nas coisas. A princesa. A Peach. É o Chancellor. Ou a... Governanta. Que seja. Aqui agora. Depois de falar com o rei. É liberado o quarto. Vamos. Itens. Moedas. Que valem. Dez. Coins. Aqui uma flower. Que aumenta um. Em nossos especiais. No caso. MP. E aqui. O cogumelo. Que restaura. Todo o nosso. Inicial HP. No valor de. 255. No total. Esse toad. Depois falamos com ele. Uma galaxy coin aqui. De boas. Dando sopa. Aqui também. Um baú. Secreto invisível. E aqui. Princesa Daisy. Sim. Daisy. Não é a Peach não. É a Daisy. Para quem conhece a franquia. Sabem do que eu estou falando. Flowertop. Muito obrigado. Não deixe de pegar. Aqui. Na primeira vez. Que passamos. Né. No reino cogumelo. Importante. Cada ponto de flowers. É bem vindo. Feito isso. Podemos seguir. Mais novidades. Ao decorrer do jogo. E agora encontraremos. Nosso amiguinho. Lá da Nuveilândia. Nimbus Land. O garoto nuvem. Sendo roubado. Pelo croco. Nessa versão. Também. Ele corre atrás. Do prejuízo. Só que o croco. É veloz. Brinca com a cara dele. E ele não consegue acompanhar. Não dá de cara. No muro. Aliás. No remake. Esta parte. Ficou muito legal. Né. No CG. Ficou lindo. O remake. Está maravilhoso. Cara. Enquanto isso. Vamos nos contentar. Com a versão original. E esta hack maravilhosa. Beleza. Vamos falar com o Melon. Uma pequena mudança. No tema musical. Quando você encontra. Já toca. É a música lá de Nuveilândia. Nimbus Land. Legal. Legal. Esses detalhezinhos. Agora o cara ali. Que quer reconhecer o Mario. Porém. Só se nós pularmos. O pulo aqui. É exageradamente alto. E falando sobre. Super Mario RPG Remake. O que está dando. De nego aí. De canais. Que estão fazendo. Lives. Gameplays. Super Mario RPG. Não é brincadeira. Então. Vamos pegar o embalo. Né pessoal. Mas como o nosso canal é diferenciado. Vamos logo com a hack. Demoníaca. Não tirando a experiência. Original do jogo. Enfim. Falaremos com o velhote da lojinha. Porque ele nos dará. Um item. Nos presenteará. Com o Ultra Shuru. Se não me engano. Que é o cogumelo. Que aumenta todo o nosso HP. E nos dá status up. No início de jogo. Isso é maravilhoso. Vamos às compras. As batalhas que eu fiz também. Para arrecadar. Farmar o máximo de coins. Moedas possíveis. Porque os três são caros. All Life Shuru 100. Eu quero Church Pants. Equipamentos básicos. De Mario e Melo. Run a Shuru P. Agora vamos equipar. Olha só que beleza. Já está melhorando. Aí sim. Bom. O Melo já vem com o H.O. e Pin. Se não me engano. Nos previne contra Veneno. Ou Sono. Acho que é Veneno. Veneno. Se você ficar em cima dos móveis. O velhote te chama a atenção. Aqui pessoal. Tem os baús secretos. No mesmo. Nos mesmos locais. Melhor dizendo. Maneira correta. Saímos da sala. Voltamos para o quarto. É quarto. É quarto. Apenas aguardar o ponto exato. Pronto. Droga. Era para me ter pulado ali. Isso. Beleza. Uma frog coin. Então temos moedas coins. Tem frog coins. Moedas sapo. E galaxy coins. Moedas das galáxias. E aqui eu estou de desesperado. Dizendo que o croco também roubou. Que roubou pessoas aqui. Do larejo do castelo do reino cogumelo. Carteiras. E outras coisas mais. Aí passa o croco vazado. Deixando todos tontos. O Mario principalmente. Ei Mario. Se recomponha. Vamos atrás do larápio. Mas antes. Irei salvar o jogo. Porque eu já quero finalizar. Beleza pessoal. O jogo salvo. Espero que tenham gostado aí. Da grande novidade. Do nosso detonado de Super Mario RPG. A Margedon. E que também possam me acompanhar. Nessa grande jornada aí. Agradeço. Desde então. Muito obrigado por assistirem. Deixe aquele like. Para fortalecer o canal a cada dia a mais. Até o nosso próximo vídeo. Valeu. Falou. E fui.